Eu vou ensinar para você como pagar o seu INSS totalmente online. Você pode utilizar o aplicativo no celular Meu INSS, que vai ser a mesma coisa. Você vai ser endereçado para a parte ali. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como fazer pelo aplicativo, mas dá para seguir a mesma coisa. Eu estou fazendo aqui pelo site, pelo computador. Se você tiver um celular também, você já pode entrar diretamente pelo site Meu INSS. Esse site aqui, você digita Meu INSS. Esse aqui, meu.inss.gov.br. E aí você vai entrar nesse site. Nessa parte aqui, a parte de login, você vai ter que ter uma conta GOV. Se você não tem uma conta GOV, olha só, você vai clicar aqui em entrar. Seja você tendo a conta GOV ou não, você clica aqui em entrar com GOV.br. E aqui você vai digitar o CPF da pessoa que você está querendo pagar. Pode ser que você esteja fazendo para um parente seu, né? Então, ou o seu CPF ou de alguém da sua casa que você está fazendo. Então, eu vou digitar aqui o CPF. E vou continuar. Se não tiver uma conta GOV, vai aparecer isso aqui. Vamos criar sua conta GOV. Isso porque esse CPF não tem uma conta GOV. Aí você vai marcar essa caixinha aqui. Li, estou ciente aqui. E vai colocar aqui. Sou humano e vai continuar. E aí você vai criar sua conta GOV. Você vai clicar aqui em continuar. E aí vai ter aqui os passos. Certo? Passo 1. No seu celular, acesse a loja de aplicativos. Baixe o aplicativo GOV.com. E aqui, ainda no seu celular, aba o aplicativo. Clique no botão Ler QR Code. No seu computador, clique no botão abaixo Gerar QR Code. Aqui ele está explicando. Se você tiver alguma dúvida de como criar aqui a sua conta GOV, você vai pegar e vai procurar um vídeo no YouTube que esteja mostrando como criar uma conta GOV. Eu já vou direto porque a minha conta que eu vou fazer esse CPF aqui no caso, eu peguei de uma outra pessoa aqui de casa, só para mostrar. Não estou criando conta para ela. E eu já tenho a minha conta GOV para eu pagar o meu INSS. Então eu vou entrar agora com a minha conta. Quando você já tem a sua conta GOV, você vai entrar já nessa parte. Vai aparecer para você digitar o CPF e a senha. E aí você vai logar e vai entrar aqui no gov.br. E aqui em meu INSS, veja aqui, serviços, você vai passar o mouse aqui e vai em contribuinte individual, facultativo, segurado especial e empregado doméstico. E você passa o mouse e vem para o lado de cá e emissão da guia de pagamento GPS. Vai aparecer um aviso. Você será redirecionado para um ambiente externo ao meu INSS. Continuar. Se caso aparecer para você uma mensagem de site não seguro, é assim mesmo. Vai aparecer aqui, não seguro. Nessa parte é desse jeito, mas é o site gov.br. Se você quiser preencher, você vai ter que acessar. Então você vai ter que clicar em ir para o site. Aqui você tem a categoria. Por padrão vai estar contribuinte individual. Você clica na seta e tem doméstico, facultativo, segurado especial. No meu caso é contribuinte individual. Se você tem dúvidas, pesquisa aí na internet. Mas como eu sou autônomo, eu quero pagar por conta própria. Eu não recebo de empresa, assim, eu não sou cadastrado numa empresa, não sou funcionário de uma empresa. Então eu pago por minha conta. Então é contribuinte individual, tá bom? Só que se você tiver alguma dúvida, você dá uma pesquisada aí. Porque eu, no caso, eu só vou nessa parte aqui, contribuinte individual. E aqui você vai clicar NIT, PIS, PASEP. Esse número vai estar na sua carteira de trabalho ou, caso você tenha uma carteira de trabalho mais antiga, eu vou deixar na descrição, nos cards e na tela final para você, como você encontrar o número do NIT ou PIS, PASEP. Tá bom? Que aí você assiste o vídeo aí. Eu vou digitar. Beleza. Aqui você tem um texto para que você possa digitar. Se ficou difícil de você ler, você clica aqui, ó. Em gerar um novo desafio. Tá? Você tem que digitar certinho aqui. Se você quiser escutar também, desafio alternativo sonoro. Aí você clica, ó. Deixa eu voltar para o texto porque Deus me livre. O áudio aqui pior ainda. Então não deu para entender nada. Então eu vou voltar para o texto. Tá aqui. É SSMTT. Tá bom. Cada hora vai aparecer um texto diferente aqui, tá bom? Ficou difícil? Clica aqui que ele vai mudar. Vamos aqui em confirmar. Quando aparece essa tela, é porque ele aceitou, vai aparecer o seu cadastro, tá? O número do NIT, o nome, tá aqui o endereço, o bairro, aí aqui o município, o estado e aqui o CEP. Ok? Você vai clicar em confirmar. Agora você vai cair nessa tela para que você possa fazer aqui o preenchimento, né? Isso aqui é bastante importante. Olha só. Eu estou no mês de janeiro. 5 de janeiro de 2023. Eu não vou poder pagar janeiro. Eu estou pagando dezembro. Tem que ser sempre o mês anterior, tá? Se você quiser começar a pagar, no caso, o mês de janeiro, então você vai ter que esperar fevereiro. É assim. Então eu estou pagando o mês de dezembro de 2022. Aí você vai ter que digitar ali de acordo. Porque, por exemplo, se eu quiser pagar agora, olha o que é que vai acontecer. Eu vou digitar o mês de janeiro só para você ver o erro que vai acontecer. Ó. Eu vou digitar 01 de 2023. Vou colocar no salário atual, 1.320. Certo? 1.320. Aqui, ó. Salário de contribuição. Eu já vou explicar. Já vou voltar aqui para dar detalhes para você. E aqui, contribuinte individual. Esse aqui, 1.007 é 20%, né? Isso aqui também é uma coisa que você vai ter que estudar aí qual que é o melhor para você. Eu vou pagar sobre 11%, ó. Contribuinte individual. Opção 11%. Tem aqui contribuinte individual, recolhimento mensal, 45%. Isso aqui, mensalidade rural. Isso aqui é coisa rural, né? Então, no meu caso, eu quero 11%. Até vou explicar para você já já um pequeno detalhe sobre isso. E sempre o vencimento vai ser 15 dias do próximo mês. Por exemplo, estou pagando em janeiro, então vai ser 15 dias de fevereiro. Ou seja, vai ser até o 15º dia de fevereiro. Ou próximo a isso, se for feriado ou final de semana. Então, aqui no caso, o vencimento. A data do pagamento. Eu vou clicar nesse calendário e eu coloco, ó, em vez de ser janeiro, eu estou tentando pagar o mês de janeiro. Eu vou clicar e vou aqui, ó, 15 de fevereiro. Certo? Ó, 15 de fevereiro. Se eu clicar em confirmar, olha aqui o erro que vai acontecer, ó. Vai aparecer salário de contribuição não encontrado para a competência 1 de 2023. Se você digitar o salário antigo, 1.212, também não é isso, tá? Não é isso. Não vai dar certo também. 1.212. Também não é esse o problema. É porque eu estou tentando pagar o mês que eu estou tentando fazer. Eu tenho que pagar o mês anterior. Entendeu? Eu estou em janeiro, eu tenho que pagar o mês de dezembro. Então, eu tenho que fazer aqui o preenchimento do mês de dezembro. Agora, você vai ver que vai dar certo, ó. Então, ó, 12 de 2022. Em 12 de 2022, dezembro de 2022, o salário era 1.212. Correto? Então, eu tenho que fazer de acordo com o salário. Quando eu for preencher no mês seguinte, lá em fevereiro, eu vou preencher para o mês de janeiro. Sempre o mês anterior. Lembra disso. Aí, eu já vou ter que calcular com os 1.320 do novo salário. O salário de 2023. Tá bom? E aqui, esse código de pagamento, aqui no caso, que é você vai escolher quanto que você vai pagar. Esse 1.007, contribuinte individual, é o padrão, que é o 20%. Qual é a diferença desse por de 11%? Se você pagar 20% de um salário mínimo, vai ser, você vai pagar mais e é a mesma coisa, né? 20% de um salário mínimo, né? Então, você vai receber, quando você aposentar, um salário mínimo do mesmo jeito. A diferença é que, quando você paga a opção de esse 1.007 aqui, 20%, você vai ter direito a aposentar, no caso, por tempo de contribuição. Se você ainda tiver tempo para isso, né? Então, você tem que estudar e ver qual é o melhor para você. Tomar uma opinião com uma pessoa que entenda melhor, com um advogado, com um contador. Alguém que entenda bastante, ou com funcionários do INSS, para que você veja e faça o cálculo aí, se você tem chance de aposentar por tempo de contribuição, que aí vale a pena você pagar 20%. Outra vantagem de você pagar 20% é que você pode receber mais. Por exemplo, você pagar 20% não de um salário. Você pode pagar sobre mais, né? Dois salários e aí você vai receber dois salários mínimos quando você aposentar. Já o de 11%, você só aposenta por idade e em cima de um salário mínimo, tá bom? No meu caso, eu vou contribuir aqui 11%. E a data do pagamento é sempre 15 dias do mês seguinte. Eu estou na competência de dezembro, correto? Então, eu vou clicar e vou pagar em 15 de janeiro. Aqui vai ser o vencimento. Só que 15 de janeiro é domingo, 14 de janeiro é sábado, eu vou ter que colocar a data inferior, tá bom? Você não pode colocar a data vencida, certo? Você não pode passar para o dia 16. Você tem que passar para uma data anterior. Então, no caso, 13 de janeiro de 2023. Então, tudo certinho. Confira para ver se está tudo certo. Não tenha pressa de fazer aqui o preenchimento. Anota na sua agenda os dias que você vai ter que fazer o preenchimento, tá bom? Para você não esquecer, para você manter ali, no caso, tudo certinho, né? Para você não esquecer, não ter que pagar. Aí, de repente, pagar com atraso o seu INSS. Então, vamos clicar agora em confirmar. Vai aparecer essa outra tela. Aqui o cálculo de contribuição. Aqui você vai ver o cálculo. Ó, eu vou ter que pagar R$133,32. Não tenho multa para pagar. Estou pagando tudo certinho aqui em dia, né? Se você pagar atrasado, vai pagar com multa, ok? Aqui você confira tudo. E aqui você tem que marcar, ó. Marcar essa caixinha. Veja que eu não marquei. Ele deu erro aqui, ó. Nenhuma competência selecionada. Eu tenho que selecionar qual que eu vou pagar. Qual que eu quero gerar. Marquei. E agora, gerar GPS. Pronto. Aqui eu já tenho a guia GPS para que eu possa pagar. Veja que eu tenho o código de barra. Eu posso pagar pelos meus aplicativos de banco. Eu posso também pagar na lotérica. Eu posso... Você pode imprimir. Você pode levar o código aqui também para pagar, né? Você copia esse código que aparece aqui para você pagar. Printa a tela. Leva numa lotérica. Leva aí no local que faz pagamentos bancários. Igual numa farmácia. Numa loja que faça. Que você pode pagar também. Eu prefiro pagar em casa mesmo pelo meu aplicativo de banco, né? Então, muito simples. Aí você vai clicar em imprimir. Então, está aí. Muito simples, tá bom? Depois, no mês seguinte, quando eu for pagar novamente. Próximo mês que eu for pagar. Eu vou fazer pelo aplicativo meu INSS no celular. Só que você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Que ele vai endereçar você para o site, tá? É só no início ali que você vai ter que procurar de acordo, tá bom? Então, simples demais. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se o vídeo foi útil para você, eu convido para que você se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para mim. Até o próximo vídeo. Obrigado.